Olá meus amores! Tudo bom? Hoje eu vim bater um papo aqui com vocês Né, porque vocês estão aqui pra me ouvir Eu tô aqui pra falar Vim fazer um desabafo aqui com a sociedade brasileira Porque assim, não tá fácil pra ninguém Não esqueça que hoje à noite tem Pudim Responde lá no Snapchat, então deixa a sua perguntinha Aqui embaixo com a hashtag Pudim Responde Então gente, férias né? Essa palavra já dá um Férias tá aí pra quê? Pra te fazer feliz Não é o papel dela? Exatamente, é o papel dela Vamos aqui pra uma reflexão As férias é aquela tão sonhada luz no fim do túnel Tudo de bom que eu quero que ela aconteça na minha vida Eu falo, nas férias vai acontecer julho Tá aí pra isso Naquele crush Nas férias eu vou ser feliz A minha felicidade ali, em julho Julho é o nome Ela vem toda trabalhada na expectativa O que não é muito bom Porque geralmente quando você coloca muita expectativa em alguma coisa Você tem grandes chances de se decepcionar O que não tá sendo é diferente, né não? Não sei por que que eu faço isso Porque as férias, a minha vida inteira foi um grande vazio Quando você fala férias, o que que vem na sua cabeça? Viagem Você imagina uma família feliz Com um grande carro Com uma caçamba atrás Uma boy, uma prancha Um negócio amarrado na corda Indo pro litoral, com o negócio da praia O que nunca foi uma realidade na minha vida A minha família não tem a cultura da viagem Entendeu? A cultura do negócio da diversão Não tem Então as minhas férias, na maioria das vezes Se resumia em Goiânia, Garavelo Goiânia, Garavelo Goiânia, Garavelo Caçu Goiânia, Garavelo Camila, o que que é Caçu? Caçu é uma cidadezinha muito legal aqui do interior de Goiás Que quando eu era criança, meu pai me levava E por mais que a cidade fosse muito simples Era muito legal Eu fazia uma festa com as minhas primas pra chegar em Caçu E a gente chegava tantão E voltava chorando Assim, era uma emoção, sabe? A gente ia visitar a nossa querida Russinha A aguinha do meu tio Viano Enfim Aí eu cresci E meu pai simplesmente não me levava mais pra Caçu A partir do momento que eu percebi que meu pai não me levava nem pra Caçu Pensei Temos um problema Cadê a diversão? Mas nem pra Caçu mais Aí você pergunta Pudim, por que você não vai pra Caldas Novas, por exemplo? Estão partindo de Goiânia Mas nem Caldas Novas O negócio tá crítico O negócio não tá legal pra mim E aí vem Se você não viaja, você faz o que? Exatamente Passa as férias em casa E quem também passa as férias em casa Sabe que é um tanto quanto Meio pombo Ah, Garavelo, ficar em casa é bom Você descansa Não Porque se você tem um pai igual eu E geralmente todas as mães são assim também Não te gosta de te ver fazendo nada Simplesmente descansando Sempre vai te dar alguma coisa Que há pra você cortar Uma planta pra você goar Uma cachorra pra lavar Então assim Não é descanso Isso não é descanso O que que me resta a Deus? Exatamente a Netflix Às vezes numa sexta-feira ali à noite A gente sai pra ver o boy Já dá uma melhorada Mas fica nisso Fica nisso E aí quando você vê Cadê a diversão, Deus? Cadê a praia? Cadê o sol? Cadê as férias legais? Hum? Cadê aquele julho maravilhoso Que eu tava esperando? Hum? A gente pode partir pra parte Que eu tô feliz Nessa porra Aí você pensa Vamos no shopping Com as amigas Vamos ali comprar As blusas na Forever 21 Aí você chega Do seu pai Todo feliz Pode me dar cem reais Pra mim Sobre com as meninas? Pra que sim Se eu te dou cinquenta? Leva dez E traz o troco Eu só queria viajar Sabe? Nem que fosse pro interior Andar a cavalo Tomar um banhozinho Num corvo Então fica aí meu apelo Pra você seguidor Do Brasil inteiro Que eu sei Que tem gente Mas de tudo Quanto é lugar Desse país Que vocês me falam A cidade Às vezes eu tenho Que pesquisar no Google Pra saber onde é As férias de janeiro Aí tá chegando Então assim Me manda uma passagem Tal Me manda um convite Pra visitar sua residência Pra visitar A sua cidade Tal Porque assim Não tá fácil Essa vida de cortar que água Entendeu? Eu só queria ir pra praia Se você também Tá passando pela mesma situação Miga Me abraça Compartilha esse vídeo No Facebook Marca sua mãe lá Marca sua amiga Que também tá passando Pela mesma situação Se você gostou desse vídeo Clique em gostei Pra me dar um negócio Da moralzinha Se inscreva no canal Me siga nas redes sociais Um beijo E adiós